E aí, foda-se, a segunda chalatou para as minhas costas, caralho. Tenho boa da mana, mas é um soldado subjeto, caralho. Ah, quanto é que ele te deu de que eu... Este gajo está ok, depois bosa. 1113. Foda-se, chato de merda, deixo-me em baixo, caralho. Não acho que este gajo estourou, foda-se. É sério? Está ali esse Kha'zix de merda. Mete-te à frente, que já tenho dano para matar qualquer ano. Foda-se, chato de merda. Foda-se, já estás com este. Tu, estás com umas. Ah, estás com uns 4, caralho. Tons of damage. Tons of damage. Foda-se, não tem energia, caralho. Está tudo a gente de adermais. Não vais no azelo, se tem o horda, vais mandar o teleporte foda-o em um. Foda-se, qual é o que tem o azul? Ih, é este. Já vou cassa-lo. Ih, este também tem. Já vou lá cassa-lo também. Não, vamos lá. Eu vou só pegar o tempo, cacau. Vamos lá. O drag tá aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Vou lá fazer o B, se eu dar o cara sozinho. Filho da puta, já tenho a mão. O caralho está tudo aqui Vamos fazer o que a gente fez a pouco, então vamos jogar todos juntos O que foi esse? Se ele sobe por aqui Festa, então vamos chegar no pulio O que é que é? O que é que é? O que é isso? É o nosso vídeo? Estamos comendo agora A gente vai Graham Crescendo Já está a todos um vídeo A gente vai agora, vamos precisar de um virgem A gente vai agora Não, não é? Não, não é? É isso aí no chão, blum Então, cara, tá aí o DUNKTIME, anda palhaço Sim, cara Bora, tu pês, tu és boda tanque Tanque alma, deixa-me recuperar a vida Foda porco Bora, bora Vem aqui, vem aqui Varia este caral WTF Ninguém vê os mapas, me foda-se Olha aqui, é atroz Foda-se, porquê que vais para o da frame? Não sou eu, eu estou atroz Estou voltando Então vai para atroz, só lhe aí Estão todos no top Estão todos no top Não, não, estamos todos na bote O que eu teria feito é aquele livro Que dá a Magi Soul Stealer E na Lug, se consigo destacá-lo com alguma facilidade Neste modo de jogo Ah Agora é boa da tarde Mas também é muito arriscado Se tu és apanhado sozinho O combo foi apetado Lá vai a metade dos toques É apanhado sozinho Eu apanho a porrada de Prey 4 Que quer dizer que se uma vez E... Apanha-te-se Mas só tem que ficar todos juntos a puxar Eles não conseguem matar todos de uma vez Matam um apanhando o outro Tenho que ser pelo menos o primeiro a morrer Para vocês conseguirem fazer a Shion Não gosto de ter mais Wave Clear que eles Por favor Pega Tinhas-te com um catarope, só tem um penão Está para aqui emão Provavelmente Tinha-te com um Tinha-te com um Não gosto de ter mais truí Tinha-te com um Tinha-te com um Tinha-te com um Todos a morrer um prank Vesti fazerem... Tinha-te com um para defender o mato ao resenho já deve estar indo a voz, já volto não é? não, estou tentado com a voz, eu acho que já puxou para o bloco, só para ela o que está? Cadê aí? O Gost tá sozinha Faz-se drag Ah, caramba, é jungle O Gost tá vindo por aqui? Ah, não tá Passa-me aí Depois, deixa eu dizer tudo, vou comprar o botstaff Pra tomar o botar sem E aí, já vem aqui mais, é Um double-boss Dá baia, vou comprar o botstaff e fiz a slot Ah, não, não Quase? Tá, já vai pro mar Um double-boss, caralho Mas não conseguem matar todos, tipo em teamfight Por isso que o Gost tem que fazer grande Mas não tem wavecler Foda-se 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 Puxa, caralho Mas metem-se ao meio dos minions Que é pra não apanhar no cubo Foda-se 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 Eu não posso mexer, acho que estou mexendo Mexer Eu acho que tu queres de jogo e já podemos estar acabados É? Já podemos estar acabados Sobe algum tubo? 2 plebs 3 plebs 1 plebs Glutar Por favor Não vai achar que eles devem ter ação. Gostei de fazer o doido. Não, espera aqui. Não vai achar que eles virem. Não vai achar que eu sei que não estarão aqui. As tantas elas são aí no bolo. Não vai achar que o doido está para o baú. Não vai, não vai. Eu vou fazer o recall para a bola, entendeu? Oh, caralho. Vais ver, eu vou bazar aí, não vou para o pé do cígado. Vinhas para a marcha, não é o top? São dois top, um mid e dois aí não foi. Eu acho que estava no top, estão a rodar para a mãe. O primeiro a... Está aqui. Alessandro. O Gost acabou com ele. Vamos dar os tanques, o coé. Ah, foda-se, caralho. Foda-se, meu. Tu tens de dar os tanques, carrega no coé só, maniada. Ele estava até para aí. O que foi isso, man? O que foi? O que foi? O que foi? É que ele não faz nada, mas quer ficar com o lugar. Não, vou dar um pouco. Não, não. Vamos lá. Olha lá, oi. Eu não sei. É isso, Afonso. É isso. É isso, Afonso. É isso. Eu não sei. Eu não sei. O Guilherme. O Guilherme. O Guilherme. Eles tem aqui um bote do caralho. Os dois tontos que foram para o botão entrar nesta merda. Como que eles podem saltar duas? Dá reset, se eles matarem ou fizerem assist. Eles tem aqui um bote do caralho. O Guilherme. 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 O Guilherme, por que ele tem ela? O Guilherme, por que ele esse manooooo... Vocês estão a fazer isto? E olham oi Oi, não é bom?